A CIDADE NO BRASIL De glória em glória, reflete a glória A Igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória, porque a Igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Compartilhe o milagre, levanta a luz A CIDADE NO BRASIL 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 É a Deus a santa Glória Onde vem glória De glória em glória Reflete a glória A igreja